Oi, oi, pinkies! Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como ganhar itens gratuitos no Roblox. Então, deixa o like no vídeo, se inscrevam no canal e ative o sininho de notificação. Essa é a minha lojinha no Roblox, galera. Nela você encontra várias cores de cabelos e muffins e tiarinhas. Eu vou deixar o link aqui da minha loja na descrição e vocês podem comprar o que vocês mais gostaram. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês os dois primeiros itens que eu peguei aqui no The Hunt. Esse é o jogo, vou deixar para vocês o link na descrição do vídeo. Entrando aqui, galera, a primeira vez eu recebi essa mensagem aqui, tá bom, galera? Que está explicando aí como funciona e tudo mais. Basicamente, está dizendo para vocês entrarem nos portais e adquirirem os emblemas, que são as badges. Clicando ali no canto esquerdo, no The Hunt First Edition, vocês conseguem abrir essas janelas aqui, gente. Esses itens dourados, galera, vocês conseguem pegar, né? Se vocês comprarem aí esse passe dourado, né? Que é aí o desbloqueio da trilha dourada, que é o que está escrito ali em cima, ó. Desbloquear a trilha dourada, tá? Para vocês conseguirem pegar todos esses itens aqui, galera, vocês precisam ir enchendo a barrinha ali embaixo, tá? E para encher a barrinha, vocês precisam pegar emblemas, que são as badges, tá? Cada jogo entrega para vocês uma badge diferente. E para entrar nesse jogo, vocês podem ir nesses portais que estão aqui nesse jogo, tá bom? Ou então, vocês podem ir aí acompanhando aqui no canal, que eu estou postando para vocês os links dos jogos, como pegar cada emblema de cada jogo, tá bom? Aqui, galera, vocês podem ver que para adquirir os dourados, vocês precisam gastar 800 Robux, tá? Comprando aqui, né? O passe, né? Para desbloquear. Ou então, vocês precisam ter a nova Corblox, tá, gente? Que é 29 mil Robux, tá? Que é aquela ali que está na foto ali da direita. No meu caso aqui, galera, eu ainda não comprei, né? Não sei se eu vou comprar, talvez eu compre, talvez não, eu estou na dúvida. Mas eu comprei aqui o passe de 800 Robux. Então, assim que eu conseguir ali as badges, né? Que eu enchi as barrinhas, eu vou conseguir pegar os itens da fila de baixo. E como eu comprei, né, esse passe, eu desbloqueei o passe dourado, eu vou conseguir também pegar os itens de cima, tá? Vou explicar aqui para vocês melhor, porque eu já consegui pegar os itens. Então, eu vou mostrar para vocês aqui, tá bom? Clicando ali no canto esquerdo em The Hunt for Suggestion, agora vocês podem perceber que apareceu para mim ali o botão de coletar. E aí, assim que eu coletei o de baixo, né, que é o grátis, eu consegui coletar também o dourado, que é liberado por causa do passe que eu comprei. Então, galera, eu vou mostrar agora para vocês os dois, tá bom? Tanto o grátis, que é esse aqui, tá, gente? Esse azulzinho aí, ele tem um efeitinho ali, tá? No cordão. E também tem o douradinho, tá, gente? Que é esse aqui, tá bom? Deixa aí nos comentários o que vocês acharam, tá? Aqui no feminino, ele ficou voando, né, gente? Já é assim, a gente até acostumou, nós meninas, né, gente? De acontecer isso. Então, assim, não gostei, né, gente? Obviamente. Não que eu tenha achado o colar feio, tá, gente? Só que não encaixa, né, no meu pescoço. Então, né, galera? Eu coloquei até um masculino aqui, tá, gente? Aleatório, não é o que eu uso nem nada, tá? Para vocês verem como que fica também no masculino, tá, gente? Esse é o dourado, tá bom? Então, contem para mim o que vocês acharam desses primeiros itens, tá? Me conta se vocês já pegaram, tá? Me conta se vocês compraram o passo, se vocês têm a CoaBlock, né? E vocês estão conseguindo adquirir os dourados também. E se vocês acham que vale a pena, né? Se vocês pegaram outros itens. Vai me contando aí, galera, porque eu sei que eu estou bem atrasada, né? Mas eu vou tentar pegar aí o passo, né, gente? Só correr que dá para pegar as beds de tudo aí. E estou trazendo todos os vídeos para vocês passo a passo do que eu estou fazendo. Então, se inscrevam no canal e tchau, tchau!